Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Newton Cesar e eu sou o CEO da empresa Coach Group Treinamento e Desenvolvimento de Equipes. Em parceria com o professor Gioso e a Vete Coats, quero perguntar para você se você perde clientes e credibilidade no seu atendimento telefônico da sua clínica. Você já sentiu aquela dor de ligar para uma telefonia, para essas prestadoras de serviço de celulares e a gente torce para que alguém resolva o nosso problema? Será que a sua recepcionista se identifica ao telefone, pega o telefone do seu cliente? Será que ela sabe como resolver todas as questões que o cliente necessita? Ela tem ideias dos agendamentos eficazes, datas de terceirizados que são os atendimentos, todos os veterinários que trabalham na clínica, todas as possibilidades que existem? Será que ela sabe também achar a real necessidade desse cliente e resolver o problema dele? Se você quer realmente ter um atendimento eficaz ao telefone, inscreva suas recepcionistas no Octopus Recepcionistas com a eficácia do atendimento ao telefone. Espero você lá a partir do dia 13 do 1 e inscreva a sua recepcionista.